Música Música Eu sou filho da rua, aprendi nessas ruas Eu sou quem quer me brua, damas boas e nuas Chama Macau Chacaré, Chacaré, Chacaré Chama Macau Chacaré, Chacaré, Chacaré Eu sou filho da rua, aprendi nessas ruas Eu sou quem quer me brua, damas boas e nuas Chama Macau Chacaré, Chacaré, Chacaré Chacaré, Chacaré Isso é nova escola, versus velha escola Isso é rap da rua, mece com pé na bola Isso é bronze e puro, com maica de tatá na cola Atrás do rumbo, ninguém a massa controla Isso é muita dose, sentar nos teus Humor ou rap, herança de pros judeus Isso é big love, que eu tenho os meus Isso é street niggas, amor profundo, adeus Isso é NGA, atrás do sucesso A frente do PC, sem a caneta eu caço Sou fã do rei, não reconheço É tanta fé, te ajuda essa mano, não peço Ice no mic, chama-me Big Bull God, tô na rua em vez da sul Isso é um nice fight, sem Red Bull Eu sou filho da rua, aprendi nessas ruas Eu sou quem é carne crua, damas boas e nuas Chama Macau Chacaré, Chacaré, Chacaré Chama Macau Chacaré, Chacaré, Chacaré Eu sou filho da rua, aprendi nessas ruas Eu sou quem é carne crua, damas boas e nuas Chama Macau Chacaré, Chacaré, Chacaré Eu vou montar Chacaré, Chacaré, Chacaré Isso é um grande ego, não flota bom Com essa crise, como é que arranjo o emprego? Se bom não nego, prova tá no som Ninguém tá no top, então o meu nome é lá preto Acabou a procura, a história começa aqui Eu tenho a cultura, vivo ao processo de mim Isso é uma loucura, muito longe de ti Essa é da pura que alguma vez ouvi Black and white rap, não sou na net Minha mãe é barulho, pra muitos é fet Quem dá cassete, segue na internet Cantar nas ruas, sem ter uma maquete Dormei na rua, mesmo que estar na rua Ou fugir das ruas, aprendi tudo nas ruas Investi nas ruas, procurar nas ruas Fiz também das ruas, sem ter que roubar as ruas Eu sou filho da rua, aprendi nessas ruas Eu sou quem é carne crua, damas boas e nuas Chama Macau Chacaré, Chacaré, Chacaré Eu sou filho da rua, aprendi nessas ruas Eu sou quem é carne crua, damas boas e nuas Chama Macau Chacaré, Chacaré, Chacaré Chama Macau Chacaré, Chacaré Chacaré Chacaré